Quem que você acha o MC mais bonito aí? Fala pra gente. Mais bonito? Ah, vou colocar o cabelinho, eu achei ele um gato. Semana passada a Pirella deu entrevista pra gente falando que você era o MC mais bonito da cena. Você acha que ela é a MC mais bonita da parada ou tem outra? Pra mim ela é muito bonita, tá ligado? A hora que ela quiser eu vou querer também. Gostosa. Beijo, menino. Chegar no Rio, me liga. Não resolve. Duvido que não sabe. Fala a verdade que fico jeitinho e é isso que te fez ficar.